Eu vou saltar a folia com toda alegria neste carnaval Veja que nós somos batutas deste bloco afamado que não há igual Eu vou cair na folia, preciso me divertir Quero fazer evolução, vou editar no portão para ser campeão Eu vou saltar a folia com toda alegria neste carnaval Veja que nós somos batutas deste bloco afamado que não há igual Eu vou cair na folia, preciso me divertir Quero fazer evolução, vou editar no portão para ser campeão Somos nós os batutas, bloco de São José Campeão da cidade, você sabe, Zezé é a cidade maurícia Mantendo a tradição, com o Edith no portão seremos campeão Eu vou saltar a folia com toda alegria neste carnaval Veja que nós somos batutas deste bloco afamado que não há igual Eu vou cair na folia, preciso me divertir Quero fazer evolução, vou editar no portão para ser campeão Eu vou saltar a folia com toda alegria neste carnaval Veja que nós somos batutas deste bloco afamado que não há igual Eu vou cair na folia, preciso me divertir Quero fazer evolução, vou editar no portão para ser campeão Somos nós os batutas, bloco de São José Campeão da cidade, você sabe, Zezé é a cidade maurícia Mantendo a tradição, com o Edith no portão seremos campeão